É a da rir É a rir É a rir Aqui está a rir Aqui está a rir Aqui está a rir Aqui olha Aqui está a rir Aqui está a rir Aqui está a rir É a rir Chárdou, chárdou. É da saaf é. Não há para que ver. Teria ali da saaf é. O da saaf não é. é original result não é original result é original result eu vou dar a minha câmera